a brado nossa é o que tu lá o que? é arma dele cara eu tô cortando tal ele bateu na gente pra caralho Vamos lá. Vamos lá. Eita. Uma coroa aqui. Vou pegar Olha o diamante que ele ia pegar Vou pegar Eita rapaz Eita muriçoca Quem é? Ei o bicho vindo ali Eita também não Eita também não Eita o bichão É o que cara 75% de leva Eu acho que é Hum, tomei Que isso velho Será que sim que tá maluco Caramba Eu vou começar a colocar Eita caramba Eita Hum Hum Tomei um morrão Por que? Por que? Por que? Por que? Hum Um 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 4 né? E virei outro Virei mais um 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 Outro é isso Pra gente tentar ver o que vai acontecer Hum Um Obrigado.